Este segundo dia do Entro Danças, que já começou naturalmente bem mais cedo, mas bem-vindos a esta tarde de Canta Lentejano. Neste festival tem uma organização conjunta entre a Associação Pé de Chumbo, a Junta de Freguesia de Entradas e a Câmara Municipal de Castro Verde. O Canta Lentejano terá sempre uma forte presença neste festival e a prova disso é que hoje estamos aqui, uma vez mais nesta praça agora renovada, para ouvir cantar as polifonias do Lentejano. Tenho atrás de mim o grupo coral As Vozes de Cazével, um dos nove grupos corais do Conselho de Castro Verde. E agora, neste inesperado sol, vamos lá cantar convosco As Vozes de Cazével. Então, boa tarde. Nós somos o grupo coral das Vozes de Cazével e já nos habituámos a vir a entradas, estamos muito satisfeitos em estar aqui a brilhantar mais um bocadinho da vossa festa. Temos que agradecer então ao convite que nos fizeram, ou seja, à Junta de Freguesia. Vamos iniciar o nosso programa com uma moda que é o hino da nossa terra, que é alusiva à nossa vila de Cazével. Portanto, Cazével é uma vila, é o nome desta moda que vamos ouvir. Cazével é uma vila, é o nome desta moda que vamos ouvir. Cazével é uma vila, é o nome desta moda que vamos ouvir. Cazével é uma vila, é o nome desta moda que vamos ouvir. Cazével é uma vila, é o nome desta moda que vamos ouvir. E os filhos a cantar, recordando a minha mocidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL